Fala galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Mas galera, antes de falar quem vai jogar hoje, o Luan e TxPlays na Copa dos Inscritos foi substituído e também atualizei as fotos dos inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Pedro Lucas, rei dos countryballs, e a Sofiazinha Foxy. Vamos começar o jogo. O Pedro Lucas, rei dos countryballs, se classificou para as quartas de final da Copa dos Inscritos. Tchau galera, até o próximo jogo.